Olha que legal, olha que bacana O menino da favela conquistou uma goma E pra minha rainha, um milhão na conta Uma casa no interior pra ficar Mas tá tudo bom, mas tá tudo bem O que eu quero além de tudo é ver minha família bem Mas na minha infância já passei veneno Hoje eu demonstro meu talento Meu talento É o hino JT Juntamente com o DJ Olha que legal, olha que bacana O menino da favela conquistou uma goma E pra minha rainha, um milhão na conta Uma casa no interior pra ficar Mas tá tudo bom, mas tá tudo bem O que eu quero além de tudo é ver minha família bem Mas na minha infância já passei veneno Hoje eu demonstro meu talento Meu talento Meu talento É o hino JT Olha que legal, olha que bacana O cabelo Né? Olha que legal, olha que legal, olha que legal Que legal, cara É que legal, olha que legal Obrigado.